Custos astronômicos, resultados questionáveis. Esta é a radiografia do governo para a violência no Brasil. Entre 1995 e 2016, os gastos com a violência dos setores público e privado aumentaram de R$ 113 bilhões para R$ 285 bilhões. Já os homicídios, no mesmo período, ao invés de caírem, subiram de R$ 35 mil para R$ 54 mil ao ano no país. A aposta para mudar o quadro está no Sistema Único de Segurança Pública, sancionado pelo presidente Michel Temer. Integrar ações e órgãos policiais é uma das principais metas do Sistema Único de Segurança Pública. Hoje, um suspeito pode ser abordado em São Paulo e ficar livre, mesmo tendo contra si um mandado de prisão no Ceará. Com o Sistema Único de Segurança Pública, as polícias vão ser integradas e a resolução dos crimes deve ficar mais eficaz. Investigações e boletins de ocorrência também vão ser padronizados e aceitos pelos órgãos que integram o sistema, como Polícia Federal, Rodoviária Federal, Polícias Civil e Militar, Bombeiros, Guardas Municipais e Agentes Penitenciários. O SUSP vai ser coordenado pelo Ministério Extraordinário da Segurança Pública. Pela primeira vez, nós vamos ter uma unidade, um compartilhamento na ação, na formulação e no planejamento entre governo central e governo federal, estados e municípios na área da segurança pública. Além disso, nos conselhos que serão criados em nível federal, estadual e municipal, também estarão presentes o Ministério Público e o próprio Judiciário. O governo criou ainda uma Política Nacional de Segurança Pública, que será executada por 10 anos. Por meio de medida provisória, ainda vai aumentar em 800 milhões de reais o investimento em segurança neste ano. O recurso é parte da arrecadação das loterias federais. A estimativa é que em 2022 nós estaremos com recursos para o Fundo Nacional de Segurança derivado das loterias esportivas de 4 bilhões e 300 milhões de reais. O SUSP vai me colocar na mesa, os estados, vai colocar o Ministério Público, vai colocar o Judiciário, vai colocar o governo federal. E nós vamos pactuar não apenas protocolos, não apenas inteligência, não apenas operação. Nós vamos pactuar um Programa Nacional de Segurança Pública que vai ser aferido praticamente ano a ano pelo Instituto Nacional de Estatísticas e Estudos em Segurança Pública. É tudo absolutamente diferente do que você teve até hoje. Nós queremos é fazer essa integração da segurança pública de todos os estados brasileiros. a partir de uma coordenação que só pode residir, habitar no Estado Federal, na União Federal.